Daí mesmo tu tira a argola, Fábio, do, do, da... Vamo pra aí, vamo pra aí Pera aí, pera aí, Fábio, essa vez corta de lado Tira o cabelo Tira, pega a argola e puxa, devagar Devagarzinho, pode deixar ela aí Ê, animal, tira Ê, 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 Ê Ê, Ê, Ê pessoal Ê, 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 Ê Foi embora Deixa, deixa, pegou baixão Uh, se lascou no aranjo Não vai indo pra alta não